Alimentei minha planta carnívora com a barata, já tem 24 horas que a barata tá aqui de molho no ácido da planta carnívora E agora a gente vai cortar o jarro pra ver como que a barata tá aí dentro, galera Ver se ela derreteu, se ela já se decompôs, ver o que que aconteceu, galera Será que ela ainda vai tá aí dentro? Vamos descobrir, hein, vou cortar aqui o jarro, ó, tô com a tesoura E vou cortar o jarro pra gente conseguir ver bem lá dentro como que a barata tá, hein Ó, tô cortando, cortando, cortamos a parte de cima do jarro E vamos ver, galera, agora é a hora, hein, agora é a hora Vamos olhar aqui dentro do jarro, ver como que a barata tá Eita, 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 vamos ver, vamos ver Antes de ver como que a barata tá, pra me dar aquela força, curta o vídeo e inscreva-se no canal Bora lá Vamos ver, vamos ver aí Eita, 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 galera, olha que doideira A barata praticamente derreteu no ácido da planta carnívora, galera Deixa eu virar aqui pra gente ver melhor Olha, ela ficou toda branca, galera, olha o olho dela aí, ó, tudo branco Nossa, que doideira, chega mais perto pra vocês verem A barata praticamente se decompôs totalmente dentro Eita, 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 eita